Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Ele caiu na lava. Ah, ele tem Fire Resistance também. Caraca. Mano, mas é impossível matar esse cara. Não, não é impossível. Eu acho que a gente pegar ele e a gente mata. Nós dois. Tem que focar. Tem que ser o foco. Mano, ele não perde vida. Cadê você? Morreu? Eu tô renascendo aqui de novo. Pera, pera, pera. Mano, eu vou matar esse cara. Eu não vou sair daqui enquanto eu não matar esse cara. Sim, sim, sim. Se todo mundo focar ele, a gente mata, cara. Ah, ele tem... Ah, é o apêzão. Ele tem Underpeer e tudo mais. Sim, sim. É muito apê. Sabe o que a gente deveria fazer? A gente tem que... Acho que a gente tem que matar um cara de kit boost, que é o que a gente tava agora, e aí depois a gente tem que focar um fudinho. O que você acha? Se a gente matar... Ah, a gente pega o kit do cara, se a gente matar ele? Pega. Olha só, pega aqui. Ah, que da hora. No chão tinha um... Ah, que da hora, que da hora, que da hora. Beleza, então. Cadê você? Entendeu? Eu tô aqui dentro de uma casinha. Ó o fudinho, mas chegando em mim. Ah, meu Deus. Você vai morrer, João. Não tem como tretar fudinho. Ele não tá encostando em mim. Ele não leva... Olha só. Ele não leva dano. Ele não tá encostando em mim, Bibi. É porque a armadura dele é muito forte. Ele não consegue encostar em mim, coitado. Chegou o mito do PVP agora. Mas não adianta. Tipo, eu dei muito hit nele em seguida. Se ele encostar, ele não perdeu vida. É muito AP. É muito AP. Nem aquela espada de boost, só consegue alguns. Mas fudinho é tipo o cara que encanta. Então, às vezes, a gente pode pegar um fudinho que é fraco. Ah, entendi. Tipo esse cara aqui que eu vou matar. Oh, meu Deus. Eu vou matar. Matei. Só que tirou outro portais. Nossa, caraca. Matei o full dima. Se todo mundo fosse inteligente e focasse o full dima, a gente mataria. Mas, nossa, ele tem arco de fogo ainda. Caraca. Sim, sim. É muito AP. O kit boost lá que a gente tinha pegava esse arco. Nossa. Então, se a gente conseguisse pegar, era bom a gente ficar de longe atirando nele e poderia... Sei lá. Peguei um capacete de dima no chão. Boa. Olha o carinho vindo me bater com a mão. O que é isso? O carinho mal vindo me bater com a mão. Morre, amigão. Ah, tem gente de time aqui, Bibi. Matei um do time já. Abraço. Meu Deus, a gente mata esse cara já. Matei os dois. Matei os dois. Boa. Filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe. Meu Deus. Pronto. João. Oi. Tipo, você acha que eu devo guardar o capacete? Porque se eu colocar o capacete, as pessoas vão começar a me focar. Ah, mas se você... Não, acho que não. Porque se você morrer, você vai perder, não vai? Sim. Então. Ah, então eu vou usar. É, não vai muito sentido, né? É melhor você usar mesmo. Se você morrer, você vai perder, então. Ó o caralho. Ó esse cara aqui que pegou o peitoral. Nossa, eu peguei o peitoral dele. A gente tinha que ficar junto, a gente tinha que ficar junto. Você tá perto da lava aqui ou não? É, eu tô basicamente indo pra essa direção e tem um cara aqui com um de vida. E ele tá com o peitoral de dima. Nossa, mata, 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 mata. Tô vendo, tô vendo, vou te ajudar. Ele tirou o peitoral pra gente ver. Boa, pega, pega. Eu peguei, pega aqui. Aqui, aqui, eu tenho um de iron aqui. Ah, você tem também? Tenho, tenho, tenho. Vem pra cá. Boa, eu usei, usei, usei. Boa. Nossa, a calça é de iron também, Bibi. Cuidado, olha o capacete aqui do cara. Matei, matei mais um. Nossa, que da hora. A gente consegue, tipo, ficar mais forte com as coisas que os caras... Sim, sim. Que da hora, legal, legal. Curti. Olha o capacete de diamante aqui, pega, peguei. Ai, mas não, tem um cara aqui. Tem um cara de capacete. Ah, meu Deus. Nossa, ele me deu um hit, te dar tudo na minha vida, Bibi. Caraca, eu vou morrer, morrer. Abraço. Boa, nossa. Não, ele vai me matar. Não vai matar, não vai matar, não. Boa, matamos. Boa, boa, boa. Vem cá, vem cá. Ah, você tem dima já? Nossa, a gente tá muito bem, a gente tá muito bem. Boa. Boa. Pega o capacete porque não pode deixar pros inimigos. Pois é. Opa. Caraca, a gente tá muito bem, Bibi. Sim, sim, então, mó bem. É, também, vamos continuar. Se a gente for lá, se a gente for pra lá, eles vão... Peraí, pega a calça aqui, pega a calça aqui. Boa, 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 boa. Ok, tá, tranquilo. Boa, então a gente tá... O ruim é que a minha espada, ela é normalzinha ainda. Ela não é aquela, ó, pesaça. Ah, eu tô com uma normalzinha também. É, então beleza. Ah, mas tem essa aqui com faraspect, é boa. É boa, é boa. Tem faraspect aí? Hum, tem. Então, calma. Ó, não vai pra esse meião porque aí tem, tipo, muita gente... Nossa, a espada é forte. Não, calma, calma, calma. Opa, te dei um hit, cuidado. Ele vai morrer. E morreu, boa. Boa, boa, sai de perto, eu tô com dois corações só. Foge, foge, foge. Cuida, caraca. Ó, deixa eu mostrar o mapa. Aqui era um lago, só que a gente brinca que ele secou porque não tem mais água agora. Mentira, o sol tá muito forte e secou. Virou, virou São Paulo, assim, tá passando pela seca também. Ah, entendi. É. Sim. E aí, é basicamente isso o mapa, é tipo um círculo gigantão. Que da hora, curti. Achei bem legal, não sabia que, tipo, você poderia matar aí o pano, tá? Sim, bem fera esse servidor. Ok, vamos lá. É, pois é, eu só tenho... Tá, você quer voltar pra lá agora? Eu acho que a gente tem que procurar. É, vamos limpar o inventário mesmo. Vamos limpar porque a gente fica mais... E aí, se a gente escutar o Fudima no chão, imagina? Imagina. A gente sai matando todo mundo. Tá, beleza, vamos então... Aqui é um boost. A gente já pega a espada dele e fica mais o pezinho. Vamos. Aqui ele. Cuidado, não vai sozinho, não vai sozinha. Ele tá de costas, mas ele vai lá pra treta. Melhor não ir lá pra treta, não. A gente... A gente... Pera aí, se ele tiver com pouca vida, a gente encara, velho. Peguei, peguei, peguei. Nossa, mata... Boa, pega e corre. Pega e corre, bebê. Pega e corre. Pega e corre, boa, boa, boa. Boa, aí sim, ó. A gente pegou uma calça de iron pra mim. Você já tem, né? Então tá tranquilo. Deu certo. Eu peguei enderpeel. Nossa, pega aqui. A espada é boa. Essa aqui é boa, bebê. Perfeito, GG. Vamos. É, se a gente continuar assim, a gente vai bem. Ó, tem um cara aqui. Calma. Mais um boost aqui, Bibi. Vamos, vamos. Vamos tentar pegar pra você agora. É, vamos, vai, 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 vai. Vem. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Ah, não, ele tá com ele, viu? Não, morre, morreu. Não, não, filho da mãe. Agora os itens dele ficou lá. Porque ele morreu. Nossa, ele morreu. Cuidado, pera. Aqui, tem muito... Deixa eu ver. Não tem nada de bom aqui. Caraca. A gente tá indo bem. É só a gente continuar nessa estratégia. Pronto, eu limpei o inventário. Tem gente que desce peladinho aqui, correndo todo mundo, sem medo da vida. Doidão. Ok, vamos lá. Aqui tem um cara aqui que tá meio... Tá meio perdido, né? Tá perdidão, tá paradão. É poder pior, pois é. Ok, beleza. Tá, não tem mais ninguém aqui. É melhor a gente sair daqui, porque se chegar um Fudima, ele com certeza... Ó, tem um boost lá em cima, tá vendo ele lá? Ele tá só... Vamos lá? Vamos, vamos, vamos. Ok, vamos lá. Eu tô confiante, a gente não vai conseguir matar ele lá. Ele tá paradinho, ele deve tá sem vida lá, morrendo. Ah, vamos focar ele, vamos focar ele. Tão focando ele. Tão focando ele. Pera aí. Foca, foca. Pera aí, eu não sei o que a gente faz. Foca, vai, vai. Vou pegar os cintas dele. Boa, peguei. Vou matar esse aqui agora, esse aqui. Boa, 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 boa. Boa, caraca, a gente tá mandando no jogo. Nossa, a gente tá dominando o jogo. Mas tem um cara chegando aqui, já vai tomar um tiro de flecha, já tomou outro. Já vai tomar mais um, mais um. Já toma essa... Nossa, a gente tá dominando o bagulho. Sim, sim, estamos muito bem. Pera, pega esse arco aqui. Dá, 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 dá. Aí. Boa. Boa. Flame, nossa, esse aqui tem flame. Se a gente atirar... Você tem aquela espada OP? Tenho uma Fire Aspect, só. Só Fire Aspect? Uhum. Então pega aqui, ó. Você tem uma boa também? Uhum. Boa, perfeito. Caraca, a gente tá muito bem, velho. Muito bem. Sim, sim, sim. Olha só, deixa eu arrumar o inventário. Tô droppando aqui também. Boa. Pra que a leite é só se tacar tipo poção na gente, né? Nem precisa guardar. Sim, sim. Só que o esquema é que a gente tem que comprar poção. Eu consegui aquelas poções magicamente, porque eu peguei de algum fudim aqui e morreu. A cada pessoa que você mata, você ganha ponto ou não? Você ganha money. Tipo, dá barra money. Para você ver quantos ganhos você tem já. Barra money. Eu tenho 9. Oba. Já matou 9 pessoas, nossa. 9. Tô com 19. E faz muito tempo que eu jogo nesse servidor. Olha só, tem gente aqui no buraco. Ah, ali embaixo. Ah, entendi, entendi. Nossa, ali embaixo é treta. Meu Deus, me ajuda. João, pelo amor de Deus. Caraca, tô voltando, tô voltando, bebê. Não falece. Não, não. Tira ele de você. Caraca, ele tem bota de dima. Se a gente matar ele, ele vai morrer. Se a gente matar ele... Ah, vai. Sério. Se a gente matar ele, você pega a bota de dima dele e já era. Você tá muito forte, ele tá regenerando vida. Não, não. Morri. Deu, vou matar ele. Eu vou te vingar. Vou vingar a sua morte. Nossa, ele tá tomando muita poção. Ele tem mais generation. Pera, se você continuar... Eu vou chegar aí, eu posso te ajudar. Sim, vem cá, pega os seus itens aqui. Boa, boa. Ele tá voltando pra mim. Ele tá voltando pra mim. Pera, pera, pera. Não vai sozinho. Não encara sozinho. Calma. Calma. Eu tô... Eu tô voltando aqui no Floresta. Estava aqui no lugar do Lago Seco? Sim, sim, sim. Eu tô chegando. Eu tô aqui no Lago Seco. Meu Deus, ele tá com o Interprimo. Ele tá com o Interprimo. Ele tá em cima de você? Eu tô em cima de um teto, pronto. Pera. Ah, tô vendo ele, tô vendo ele, ó. Vou atirar nele de longe já aqui. Ah, ele vai tá caindo por aí em cima, Bibi. Cuidado. Tá com, tá com, tá com, tá com. Não, se joga. Vazei, 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 vazei. Corre, corre, corre. Vem pra cá, Jô. Caraca, esses caras tão muito AP, cara. Eles têm Regeneration, impossível. Você morreu? Não, não, não. Eu tô vivo, eu tô vivo. Mas eu tô correndo o Full Dima aqui. Meu Deus. Você tá caindo por mim? Ah, meu Deus. Não, eu vou te ajudar. Nem que eu morra. Morri. Boa, Jeff. Ah, eles são time. São quatro Full Dimas de time. Você acredita em isso? São time, tudo time. Nossa, os caras nem gostam de apelar, não. Exato. Caraca. Que vacilo. Sim. Nossa, a gente tava com o quê? Três kitbushes no inventário? É, a gente... Não, você tava quase Full Iron. Você tava quase Full Iron. Só faltava a bota pra você ficar Full Iron. E quase o Full Dima também. É, pois é. Nossa, aqui embaixo é muita treta, Bibi. Oh, meu Deus. Eu nem sei porque eu vim pra cima desse cara, porque ele tá muito OP. Mas ok. Nossa, tem muito item aqui embaixo. Ok. Onde você tá? Você tá no túnel? Eu tô aqui na treta, na treta. Eu chamo de túnel da morte, cara, porque toda vez que eu entro é impossível de sobreviver. Quanto é cada poção? Vixe, não faço ideia. Eu acho que é um kit que você compra, que vem com várias poções. Ah, sim, entendi, entendi. É OP, poção é OP. Poção é muito OP. Tá. Uh, deixa eu matar esse cara pra ganhar money. Ai, meu Deus, morri. Meu Deus. Eu tô aqui, velho. Tô aqui no spawn ainda. Vou te esperar. Espera, você tá no spawn onde? Eu tô aqui na lava, aqui na frente da lava. Ah, sim, sim. Tá vindo lá. Fazendo sinal de time. Ok. Oi. Aqui, só matar, só matar. Uh. Morre. Boa. Cuidado, pera, estão focando a gente. Matamos mais. Ai, meu Deus, morri. Não. Morri muito bonito agora. Eu tô com meio coração. Mas, João, o nosso vídeo já está no fim. Vai ficando por aqui? Sim. Vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal. Se inscreva no canal do João, que vai estar na descrição. E é isso aí. Um beijão pra vocês e... Valeu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri